Fernanda, bem, a primeira coisa que eu quero falar é que eu não sei se a revista Teoria e Debate tem a consciência da extensão e da qualidade e da intervenção que esses textos vão provocar na nossa sociedade, por onde passar, nos nossos colégios, nas nossas escolas. Agora, eu li a revista. São textos muito profundos, muito complexos, muito refletidos. Não tem nada de treslocado. É tudo produto de reflexão. Eu acho que vale a pena mesmo. Acho que essa revista vai ter que tirar novas edições, para ser distribuída cada vez mais. Bem, eu quero cumprimentar o Paulo Camoto, presidente da Fundação Perseu Abramo. Quero cumprimentar o Cantalice, que me convidou, e a quem eu prestei o depoimento. O Laércio, a Fernanda. Quero cumprimentar o meu querido companheiro José Dirceu de Oliveira e Silva. O lançamento público dessa revista aqui marca duas coincidências entre eu e você. Primeiro que nós estamos a 600 metros da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde você protagonizou liderança no movimento estudantil, na guerra contra o CCC, na defesa da Maria Antônia. E, se é 600 metros disso, acho que são seis metros no fundo deste prédio, no prédio antigo, tinha umas salinhas pequenas. E tinha um estudante que acho que você se lembra, Oscarzinho, não é? Oscarzinho dava aula aqui. E a gente começou, em 1970, a fazer grupos de estudo de marxismo, leninismo, reflexão. E o Oscarzinho falou que tinha que disfarçar. E o disfarce era eu vir aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, falar sobre lei de segurança nacional aos alunos da Escola de Sociologia e Política, lei de imprensa e lei de greve. E eu preparei uns textos. E, de fato, a primeira vez que eu vim, quando eu comecei a falar o que você quer, Oscar, hoje começando a lei de segurança, ele falou que isso é para inglês ver, você senta aí e a gente vai começar a fazer um curso de marxismo aqui com a molecada. Está certo? Então, eu tenho satisfação de estar aqui com vocês. Bem, companheiros, acho que, nesses 60 anos do golpe, cada um de nós que vivemos aquele período, pelo menos eu, escrevi muitos textos. acho que o Zé também foi solicitado a dar muitos depoimentos. Eu vejo aqui a Bia Labac, está certo? Também com muitos depoimentos. Está certo? Maria Luísa Berrembac está aqui. Levanta, por favor. Uma advogada de presos políticos. Uma daquelas, acho que três ou quatro companheiras mulheres que, naquela época, defenderam corajosamente os presos políticos. E quero começar fazendo uma homenagem aos advogados, a todos eles. Aqui em São Paulo, acho que se contava, contava nos dez dedos, cinco e cinco de cada mão. Maria Luísa, que está aqui. José Roberto Leal de Carvalho. José Carlos Dias. Belisário do Santo Júnior. Ayrton Soares. Edipal Piveta, que nós perdemos. Rosa Maria Cardoso da Cunha. Maria Regina Pasquale. Eni Moreira, do Rio de Janeiro, do escritório de Sobral Pinto, que vinha para cá fazer defesas. Se vai para o Rio de Janeiro, Marcelo Serqueira, Modesto da Silveira e tantos outros. Aqui éramos dez, sem apoio da Ordem dos Advogados. muitas vezes vistos na Ordem dos Advogados com desconfiança. Não era fácil. Para conseguir, na prisão do Edipal, um desagravo, foi preciso fazer uma pressão na Ordem dos Advogados muito grande. Muito grande. E acho que foi o primeiro desagravo a um advogado de presos políticos que foi preso injustamente. Bem, eu era o mais novo desses advogados, se não por idade, pelo fato de ter entrado por último neste trilho. Quando veio o golpe, eu estava jogando bola, meu pai subiu cinco horas da tarde, estranhamente, ele chegava sempre à noite, eu achei estranho, fui até a minha casa e ele tinha comprado um rádio Transglobe, aquele rádio da Filco, os mais antigos, se lembram? E ele, então, localizando a BBC de Londres. Depois, a Rádio Paris. E não sei das quantas. Eu sei que, quando eu cheguei em casa, ele estava, a minha mãe sentada, ele, assim, com rádio, e eu quis saber o que era. Quando terminou a BBC de Londres, ele sentenciou uma frase só. Isso é coisa de americanos. Isso é coisa dos americanos. E, assim, eu comecei a ver o que era. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha, eu não era uma pessoa politizada. Comecei a fazer movimentos da antiga, mas não tinha. Meu pai era advogado, eu ia me formar, ia pegar o escritório dele e ia seguir a minha vida. Mas a vida é um rol de circunstâncias. Esse amigo meu, Edibal Piveta, foi preso. E eu, então, fui ao escritório do Ayrton Soares, sócio dele naquela época, e perguntei o que você quer que eu te ajude. Ele falou para mim, Gerhard, vá visitar os meus clientes, os clientes do escritório, vá na auditoria, despache umas petições, acompanhe uma audiência, não sei das quantas e tal, enquanto eu fico com o Miguel Ait, leva do Miguel Ait, juntos para tirar o Edibal da cadeia. Eu fui para o escritório do meu pai, falei, tem um amigo meu que foi preso, vou ficar aí uma semana, dez dias, lá no escritório, ajudando. Eu nunca tinha lido a Lei de Segurança Nacional, eu nunca tinha entrado em uma auditoria militar, eu nunca tinha posto o pé no DOPS, eu nem sabia onde era o DOICOD aqui em São Paulo. Comecei a ver, fui visitar os presos políticos no pavilhão 5 da casa de detenção. Me lembro como se fosse hoje. Chamei os clientes do escritório, a Tom Fonfilho, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, Gilberto Luciano Belocchi, Reinaldo Borando Filho, Celso Antunes Horta, e me apresentei. Eu me chamo Luiz Eduardo, fui de balta preso, eu vim aqui, eu não entendo nada do que aconteceu, então ficou um constrangimento e eu saí do constrangimento pedindo a eles que me dissessem o que tinha acontecido com eles e como é que eles foram presos e tal. E eu que achava exagerado, exagerados, os depoimentos que eu ouvia na faculdade de direito sobre as torturas que aconteciam no Brasil, eu que achava exagero do movimento estudantil, quando eles começaram a falar para mim, o Fon falando, o Reinaldo falando o que tinha acontecido, eu me dei conta que aqueles panfletos que eu achava exagerados, que eram distribuídos na faculdade de direito, eram pálidas. Situações, descreviam pálidamente o que de fato tinha acontecido. As torturas eram muito maiores, muito mais sanguinárias, muito... Eu fiquei impressionado. Comecei a ir na auditoria, comecei a ler a Lei de Segurança Nacional, comecei a fazer audiência, a petição, etc. O Edvaldo ficou preso 61 dias. Ele saiu, eu fui ao escritório do meu pai, pedi demissão e falei que ia advogar para presos políticos. Meu pai ficou pé da vida, pé da vida. E, já que você quer ir, você vai, mas assuma o seu compromisso. Devolve o carro, fecha a conta no banco, devolve os talões de cheque e, se possível, arrume um lugar para morar fora de casa. Eu não quero estar comprometido com isso, com você, dentro da minha casa. E eu, então, de fato, fiz isso. fui morar no sexto andar de um prédio aqui na Conselheiro Ramalho, número 600. Quinto andar de elevador, um andar de escada, era o local onde eu morava, no apartamento do zelador. chão, caixote, não tinha geladeira, tinha um fugareiro e fui adotado por uma mulher chamada Madre Cristina Sodré Dória, do Instituto Sete Sapiências. Era ela quem me trazia, quem me dava dinheiro para visitar os presos políticos. Era ela quem me dava toda semana uma cesta básica que ela levava. Eu nunca comi tanta sardinha em lata como naquele período. Nunca. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro na advocacia de presos políticos, eu falei, bom, Deus falou para mim, a sua cota de sardinha acabou, você está liberado até o fim da vida nessa história. Aí, bem, eu fui andando. E meu primeiro grande caso foi a chacina da Lapa. De 16 de dezembro de 1976, chacina da Lapa, invasão do Comitê Central do PCdoB, morte do Pedro Promar, Ângelo Arroio, prisão do Aldo Arantes, prisão do Haroldo Lima, prisão do nosso companheiro Vladimir Pomar. E eu vou brigando, brigando, brigando para quebrar a incomunicabilidade, consigo quebrar a incomunicabilidade. De repente, vem o Aldo Arantes, o primeiro, na salinha do quarto andar do DOPS. Lá atrás, a gente sentava no sofá. e o Aldo veio amparado por dois investigadores. Chegou, chegaram, largaram ele, ele sentado, e eu me apresentei. Eles não me conheci, me apresentei e o Aldo perguntou como vai a Dodora, como vão os meus filhos? Falei, vão bem, expliquei. e você? Ele falou, estou no meu limite. Melhor que seria que eu já tivesse partido. E eu falei, mas e você? Ele falou, dá uma olhada. Ele abriu a camisa, tinha acho que uns 20, 22 marcas de cigarros apagados no corpo. ele foi embora, veio o Vladimir Palmar. Sentou, perguntou dos filhos e da Raquel, eu falei, e ele falou, e você, como está? Ele falou, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com meu pai, porque eu estou achando que meu pai está preso. Eu vi na mesa de um torturador um documento que estava no bolso do paletó do meu pai. Zé, a minha cabeça foi um funil, foi um turbilhão, um terremoto. Eu olhava para ele e ficava pensando. Aí eu decidi, vou falar. Falei, Vladimir, o seu pai está morto. Seu pai foi assassinado. A situação é essa. Seu pai foi assassinado, o Ângelo Arroyo foi assassinado, o João Batista Franco Dumont foi assassinado dentro do do Oicode. Vocês três estão presos, tem a Elza Monerá e o casal de motoristas. E aquilo ficou ele parado em silêncio, eu pedindo desculpas para ele. Você me desculpe, eu tinha que te contar. As lágrimas caindo. Ele falou, não, você fez bem, eu tinha que saber. e aí veio o Haroldo e eu conversei com o Haroldo e ele foi embora. Esse foi o meu, o meu primeiro choque que eu tomei. Eu ter que contar para um cliente que pensa que o pai está preso, que o pai foi efetivamente assassinado, que não sabia. aí eu volto e faço uma petição pedindo para o Aldo Arantes ser levado para fazer um exame de corpo de delito das marcas. O juiz Nelson Machado da Silva Guimarães manda esta petição para o segundo exército. E o general de Lermano Gomes Monteiro que naquela época era o general Bonzinho, aquele que veio para substituir o Ednardo da Avila Mello, que tinha prometido para o D. Paulo Ebaristo Arnes que na gestão dele não ia ter tortura. Em 1976, depois da morte do Herzog e do Monel Fiel Filho, trocaram o comando. E aí o general veio aqui na Cúria e disse para o D. Paulo não vai ter tortura na minha gestão. O D. Paulo veio um dia falar comigo e tal. Eu falei D. Paulo, se esse general falar que não vai ter tortura, a tortura vai continuar. Se ele encher muito o saco, ele vai se torturar. E fiquei quieto. Mas passou o ano de 1976 sem ninguém ser preso. No dia 16 de dezembro aconteceu essa chacina. eu então pedi. E o comandante do Segundo Exército deu uma nota oficial dizendo que era mentira, que o Aldo Arantes tivesse sido torturado, que isto era uma versão de um subversivo e que não se podia acreditar nisso e não sei das contas e tal. Nota oficial do Segundo Exército. Eu recebi de volta a nota e fiz uma outra petição. Se é mentira do subversivo, apresenta o subversivo na auditoria para a imprensa. E aí o general faz, no dia seguinte, uma nova nota oficial. Mente o subversivo e o seu advogado subversivo, porque não é verdade que foi e não sei das contas e tal. Ponto. Vou abrir um parênteses aqui. Eu recebo um telefonema. Eu tinha uma secretária chamada Bolota, lá de Tacaritinho, a Marina, entrou e falou que tem um senhor que quer falar com o senhor. O que é? Ele disse que é seu pai. Aí eu pego o telefone. Era o meu pai. Alô, meu filho? Faziam três anos que eu não falava com o meu pai. Alô, meu filho? Eu falei, sim, pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não te ajudei, nem te aconselhei a se meter nessa história. Agora, eu queria dizer uma coisa para você. Não vai ser um generalzinho de merda que vai fazer você parar nesse assunto. Se o seu cliente for torturado, continua enfrentando. Fiquei de bem com o meu pai, entendeu? Já passei o aniversário dele em casa, já voltei para casa, já fiquei de bem. E até o Aldo foi intimado, foi depor na auditoria, Maria Luísa, em abril de 1977. Abril! quando terminou o depoimento dele, o juiz perguntou mais alguma coisa. Eu falei, sim, senhor, por favor, levanta a sua camisa. Em abril de 1977, as marcas estavam lá. Então, esse foi o primeiro caso. depois veio o caso dos metalúrgicos, depois veio, não é? Dos metalúrgicos, posso contar alguma coisa? Estou no tempo. Dá para contar? Dá para contar? Quem me levou para São Bernardo foi o Frei Beto. Foi o Frei Beto. E aí o Lula não tinha dado nenhum apoio para a anistia, está certo? Nós fomos falar com ele, a dona Maria Augusta, e o Lula falou, esse negócio de anistia é coisa de estudante, nós aqui queremos, lutamos pela anistia da classe operária e não sei das quantas, vocês para lá, nós para cá. Eu era do CBA, Comitê Brasileiro pela Anistia. Era no meu escritório. E aí voltamos de São Bernardo falando mal dele e da família inteira. Esse é que é o líder combativo, autêntico. O cara não quer anistia. Na saída, a gente conversou e falou, o pessoal que está preso, quem está exilado, os presos políticos, querem também a anistia. Os socialistas querem a anistia da classe operária e do povo. Ele falou, mas isso é para lá. Passado algum tempo, houve a intervenção no sindicato. O Murilo Macedo tirou a diretoria, nomeou uma junta governativa e o Lula chamou. Esse negócio de anistia está me interessando agora. A gente quer de volta o sindicato? Nós somos perseguidos políticos e a gente quer ver. O primeiro de maio de 1979, Vila Euclides inteira, cheia, lotada, e o Lula falou, nós não vamos pedir aumento salarial. Aqui só vai se falar de anistia. e a primeira vez que eu peguei trêmulo, o microfone trêmulo e fiz um discurso sobre a anistia e mais de 60 mil pessoas gritando anistia ampla, geral, irrestrita, a baixa ditadura. Foi um auê. Passou o tempo, o Lula falou, nós vamos fazer greve. essa greve nós vamos levar até o fim. Nós vamos ser presos, nós vamos ser processados. E pediu já que eu trouxesse os blocos de procuração de judícia e eu fui fazendo as procurações de judícia e arquivando e, de fato, ele foi preso. O Lula no DOPS e os companheiros no DOPS. Vou encerrar isso aqui depois. Primeira vez que eu vou visitar eles lá, eles foram presos. Foi preso de manhã. Depois, no dia seguinte, eu passei lá para visitar eles. Ô, Guernag, nós vamos ficar aqui muito tempo? Eu falei, eu não sei, vamos ver, eu estou fazendo as representações, você dá as contas e tal. Pô, a gente fica lá, não toma sol, não faz porra nenhuma aqui e vê se aí com o homem se dá para arrumar uma televisãozinha, um rádio, alguma coisa, para a gente escutar as coisas aqui. Vê se fala com ele se dá para arrumar uns quixutes para a gente jogar uma bolinha aqui e tal. Aí eu subi, barco andar, fui falar com o Tuma. Doutor Tuma, o pessoal aí de baixo, eles estão sem tomar sol, não sei das quantas. dá para deixar lá no pátio, de baixo deles jogarem uma bola e tal. O Tuma falou, não, pode fazer isso. Eu atravessei, ali, o Largo General Osório tinha uma casa de sapatos, eu fui lá e comprei 30 quixutes, 10, grandes, 15, médios, e cinco pequenos. Pus tudo dentro de um saco e levei, e uma bola, levei para eles. E eles ficaram lá jogando. Passou um tempo, precisa de ver se dá para pôr um radinho, televisão, e eu vou ver isso. Pois, ponto. Estamos indo nisso aí. Um dia, eu chego no escritório, e o Tuma liga. Doutor, dá para o senhor dar uma passada aqui? Eu queria falar com o senhor. Eu falei, aconteceu alguma coisa? O meu medo era que acontecesse alguma coisa com algum dos meus clientes. Não, não, está tudo bem, mas eu passo amanhã. Não, tem que ser agora. Por favor, venha aqui. Eu falei, não, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não aconteceu. Eu peguei e fui. Cheguei lá, subi, entrei na sala do Tuma, lá naquela cantinho, Maria Luísa, e ele falou, doutor Greenhalgh, como é que eu estou tratando os seus clientes? Eu falei, bem. O senhor pediu para eles jogarem bola? Eu falei, pedi. E eu? Eu deixei. O senhor deixou. O senhor pediu para aqueles vice-televisão? Pedi. E eu? O senhor deixou. Pois dá uma olhada aqui no que eles estão fazendo aqui. E me deu. Eu olhei. Era um abaixo-assinado dos investigadores do DOPS pedindo aumento salarial, direito à sindicalização. Pedindo aumento salarial, direito à sindicalização. Esses caras vieram aqui para subverter, assim não dá. Tem que falar para eles parar, porque senão vou tirar toda essa regalia. Aí eu falei, vou descer de novo. Desci, falei com... Chamei o Lula. O Lula, porra, olha o cara para mim, você precisa ver, esses caras ganham um salário de merda, porra dos escravos, ninguém tem consciência porra nenhuma, e não sei das quantas, entendeu? Aí eu falei, Lula, manera um pouco, por favor, vamos devagar nessa história. E assim foi. Hein? Menos companheiros, menos companheiros, menos companheiros. Bom, vou encerrando para dizer o seguinte. A gente não esquece as torturas, a gente não esquece os instrumentos de tortura, e a gente quer isso. Nunca mais regime militar. Nunca mais ditadura militar. nunca mais fechamento de congresso por tempo indeterminado. Nunca mais invasão de redação, empastelamento de jornais. Nunca mais a apreensão de livros, revistas, periódicos. Nunca mais a censura prévia. Nunca mais a censura à arte, ao cinema, ao teatro. Nunca mais aumentar o número de ministros do Supremo para manter a maioria dos seus interesses e nunca mais diminuir a composição do Supremo quando a maioria lhe foi desfavorável. É isso? e dois passados. Nunca mais parar o relógio do Congresso Nacional para aprovar medidas que já estavam vencidas o prazo. Nunca mais sensor dentro das redações com lápis vermelho e lápis azul. O azul você pode e o vermelho você não pode. Nunca mais espaço em branco no lugar das notícias que foram censuradas. Nunca mais poesia luzídas ocupando o noticiário e interrompendo a notícia. Nunca mais pau-de-arara, nunca mais máquina de choque, nunca mais cadeira do dragão, nunca mais tortura, nunca mais desaparecidos, nunca mais assassinados, nunca mais as versões ridículas da tentativa de fuga, de resistência à prisão, de enforcamento para passar por cima da verdade dos assassinatos que cometeram. Nunca mais, nunca mais. E esses 60 anos que nós estamos aqui neste dia e por esta revista repudiando, mas fazendo uma reflexão profunda, sirva para isso. nunca mais ditadura. Muito obrigado.